Olá, eu sou o Wagner Borges e eu quero compartilhar com vocês hoje uma visão espiritual sobre a questão extraterrestre. Eu participo da revista UFO, inclusive, como um de seus consultores, o que me deixa muito honrado e me deixa muito à vontade para poder falar o que eu vou apresentar para vocês agora. Desde os 15 anos eu tenho tido experiências fora do corpo, atualmente eu tenho 53 anos, então pude me acostumar bastante com esse tipo de experiência, lidando com isso de uma forma natural, ao mesmo tempo que eu fui desenvolvendo todo o lado espiritual de uma forma bem espiritualista, como médium, como estudante de várias áreas, desde a teosofia, o ocultismo, o yoga, o espiritismo, a umbanda, todas essas áreas, mas sem me prender nunca a uma doutrina específica, sempre equilibrando as informações. Então é dessa forma universalista que eu quero compartilhar uma experiência com vocês. Eu comecei a ter essas saídas do corpo aos 15 anos, isso era a década de 1970, não havia muita literatura em português sobre o tema, não havia internet, não haviam palestras ou cursos num tema dessa natureza. Eu não tinha com quem conversar, eu era um adolescente normal, trabalhava durante o dia no escritório e à noite fazia o colegial. E durante o sono, eu deitava normalmente, quando eu despertava, eu estava fora do meu corpo, sem saber como aquilo tinha acontecido, como se eu fosse um espírito livre, um ser incorpóreo, extrafísico, me sentindo sem nenhuma gravidade por cima de mim e ao mesmo tempo que eu me sentia interpenetrando paredes e portas, como se eu fosse uma entidade extrafísica e não um ser humano encarnado aqui da Terra. Essas experiências foram se sucedendo a partir dos 15 anos, como eu não tinha com quem conversar, eu fui desenvolvendo e vencendo o meu medo no escurinho do quarto, até chegar numa condição que vai cruzar com a temática extraterrestre, como vocês vão ver logo à frente. Eu comecei a experimentar uma série de sensações psicofísicas que, na época, eu não sabia quais eram suas causas. Hoje, depois de tantos anos de estudo, eu sei explicar essas causas claramente. Então, eu vou citar algumas delas. Primeiro, eu estava cochilando entre a vigília e o sono quando eu tinha a nítida sensação de escorregar ou cair, aquele solavanco que todo mundo tem. E eu sei hoje que é um deslocamento do campo energético, porque durante o sono ou um cochilo, que é um estado alterado de consciência, o metabolismo cardiorrespiratório está mais relaxado e as ondas cerebrais também. Então, naquele limiar entre a vigília e o sono, nesse estado alterado, limítrofe entre a vigília e o sono, eu tinha várias sensações de falsa queda. E, na época, minha avó, de 80 anos, dormia no mesmo quarto e dizia que eu estava tendo essa sensação de queda porque eu estava crescendo. E eu não cresci quase nada, até 1,67m. Depois, descobri que era um deslocamento do campo energético que se soltava um pouquinho do encaixe e, novamente, contraía, dava essa sensação. Depois, comecei a experimentar uma sensação como se eu estivesse crescendo, dilatando, que eu costumo explicar da seguinte forma. Pessoas que aplicam passe, reiki, cura prânica, jorei, não importando a linha, as pessoas que trabalham passando energia para ajudar os outros através das mãos, normalmente sentem, de vez em quando, uma sensação de dilatação da aura das mãos. Então, parece que as mãos estão grandes. Na verdade, é um estufamento energético das mãos. Acontece que você, deitado, esse estufamento da aura ocorre como um todo. Então, dá uma sensação que você está dilatando, crescendo. Daí, em estudos de projeção astral, isso é chamado de balonemê ou balonemã, a sensação de tornar-se um balão. Eu também tinha essa sensação e eu conheci outras pessoas ao longo dos anos que também tinham esse estufamento, que é sadio, natural. A maioria dos sensitivos e médiuns têm essa dilatação. Gente que dizia assim, faz um Pai Nosso, um Salmo 23, que isso para. E aí, a pessoa fazia a prece e dilatava mais ainda. Bom, comecei a experimentar vibrações que percorriam o interior do meu corpo, como se houvesse uma eletricidade móvel, o que é chamado, em estudos de projeção astral, de estado vibracional. E o principal sintoma, que eu até hoje tenho quase todas as noites, e me aproveito deles para me desprender para fora do corpo, e que é uma sensação que mete medo em muitas pessoas. Eu comecei a acordar em algumas noites e descobri que eu não conseguia me mexer. Eu tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar meu Pai e não saia som nenhum. A sensação nítida de eu estar totalmente paralisado, lutava, lutava com aquela sensação, até que abruptamente eu recuperava o movimento com uma certa taquicardia. Hoje, por estudos eu sei, que devido à queda do padrão de ondas cerebrais e do metabolismo cardiorrespiratório, o campo energético se afrouxa durante o sono. Então, os laços energéticos que prendem o corpo sutil, o corpo extrafísico, também chamado corpo espiritual, corpo astral, perispírito ou psicossoma, se desprende temporariamente para fora do corpo, configurando uma experiência extracorpórea, que pode ser chamada também por muitos nomes. Projeção astral, viagem astral, projeção da consciência, desprendimento espiritual, emancipação da alma ou simplesmente projeção da consciência ou projeção extrafísica. E eu, então, descobri que quando eu acordava paralisado era porque o metabolismo estava baixo. Então, eu comecei a enfrentar a sensação. E em lugar de tentar me mexer, eu ficava quietinho e esperava para ver o que ia acontecer. E aí eu descobri o seguinte. Ao longo dos anos, pesquisando, descobri que a medicina chama isso de paralisia noturna. Descobri que alguns pesquisadores na área médica falam de uma disfunção neuronal e tantas outras pessoas falam muitas coisas. Uns dizem que é mediunidade, outros dizem que é paranormalidade, o outro vai dizer que a Kundalini abriu, o outro vai dizer que o diabo te pegou, o outro vai te chamar de médium, o outro vai te chamar de maluco. Então, dependendo para quem você conversar sobre essas coisas, você receberá respostas variadas de acordo com quem responder para você. Então, eu comecei a experimentar essa paralisia e o que eu descobri? Ao ficar com medo e tentar me mexer a qualquer custo, hoje eu sei explicar. Nós temos duas glândulas supra-renais em cima dos rins. Quando nós estamos com medo, elas injetam uma carga de adrenalina e esse hormônio acelera todo o batimento que a autodefesa, a preservação da vida, o instinto de sobrevivência, o metabolismo sobe rápido para poder defender você ou correr do suposto perigo ao qual você tem medo. Então, esse mecanismo é de autodefesa. Medo causa descarga de adrenalina que acelera o metabolismo. Então, eu acordava paralisado, tinha medo, não sabia o que era, lutava para tentar me mexer e quando eu conseguia, estava com uma taquicardia grande que hoje eu sei causada pela descarga de adrenalina. Mas, naquela época, eu não sabia nada disso. Então, eu comecei a experimentar essas paralisias. Em algumas noites, eu tinha 15, 16 anos, eu chegava a ficar com medo de dormir por causa dessas paralisias. Até que um dia, eu acordei paralisado, lutei como das vezes anteriores, porque dificilmente uma pessoa acorda num estado alterado desse e fala assim, Ih, eu estou paralisado, deixe-me observar o que está acontecendo calmamente. Ninguém faz isso, porque a reação natural é o medo e quando dispara adrenalina, você já não pensa mais, você só quer se mexer a qualquer custo. Você não sabe o que causa aquela paralisia, você está no escuro do quarto, então as emoções ficam exacerbadas pelo medo. Pois bem, acordei paralisado novamente, lutei, lutei para me mexer. Só que dessa vez, a situação ficou diferente. O tempo foi passando e nada do movimento voltar ao normal como das vezes anteriores. forcei, forcei, nada. Então, eu cheguei à conclusão, eu ali, um adolescente, de que tinha chegado a hora da minha morte. O que eu fiz então? Me entreguei, não tentei me mexer mais. E eu me lembro que eu fiz uma prece, mais ou menos assim, ó Senhor, eu trabalho de dia, estudo de noite, eu não fumo, não bebo, sabe? Tentando me justificar na hora de ir embora para o lado de lá. E eu parei de tentar me mexer, esperando algo acontecer. E aí, para minha surpresa, eu escorreguei pelo meu lado esquerdo e me vi fora do corpo, pairei no ar e olhei, o meu corpo estava deitado na cama, sem eu dentro, e eu como um espírito desencarnado, como se fosse assim, olhando o corpo abandonado. Pulei imediatamente para dentro do corpo, eu era um adolescente, eu não dominava ainda esse fenômeno. Na noite seguinte, eu acordei novamente paralisado. Daí eu usei inteligência. Eu pensei, ontem, quando eu fiquei quietinho e parei de tentar me mexer, ocorreu uma saída do corpo, porque eu já estava estudando o tema já há um ano, já estava lendo, já estava entendendo. Então, o que eu vou fazer? Nem vou tentar me mexer. Eu vou ficar quietinho e ver o que rola. E aí, novamente, eu escorreguei pela esquerda e me vi flutuando no ar. Conclusão, eu descobri que a paralisia noturna, que em estudos de projeção astral, chamada de catalepsia astral ou catalepsia projetiva, favorece as saídas do corpo, os desprendimentos espirituais para fora do corpo. Desse dia em diante, até hoje, todas as vezes que eu acordo paralisado, no mínimo uma, duas vezes por semana, eu me desprendo para fora do corpo. O que eu faço? Não tento me mexer, me entrego, eu sei que aquilo não vai me matar, é apenas um estado alterado de consciência, com o metabolismo baixo, onde as cerebras baixas, eu vou ficar tranquilo, ou eu abro os olhos normalmente, ou eu desprendo para fora do corpo. E isso tem me sido útil nessas saídas. E ao longo do tempo, principalmente no meu programa lá na Rádio Mundial, aqui em São Paulo, e também nos livros que eu publiquei, eu recebo muita correspondência e muitos e-mails com perguntas. A pergunta campeã de todas, que a maioria das pessoas me faz é, o que eu faço quando acordo paralisado? A quantidade de gente que tem isso é muito grande, e muita gente com medo, e pouca gente explicando. Poxa, vem alguém e fala, foi o diabo que te agarrou. O outro fala, você é médium, tem que desenvolver no lugar tal. E não é nada disso. É uma sensibilidade humana, que acontece independentemente de raça, de credo ou de sexo. Agora, é claro, que cada área espiritual foi abordando essa temática com o seu entendimento doutrinário, o que é natural. Mas numa perspectiva aberta, olhando, é um fenômeno que ocorre com judeu, muçulmano, hindu, católico, materialista, espírita, teosofista, acontece com todas as pessoas. Bom, a essa altura do campeonato, vocês que estão me assistindo, devem estar perguntando, e aonde que entra a ufologia nessa parte? Nós vamos intercalar agora as duas coisas. Se eu for ficar falando de saídas do corpo, a gente vai ficar falando horas aqui. Mas eu quero derivar o tema para a questão ufológica. Pois bem, me acostumei com essas saídas. Com o tempo, comecei a encontrar seres extrafísicos, que é o que popularmente é chamado de espíritos desencarnados. Pessoas que tinham morrido aqui. Eu saía do corpo e via que elas estavam vivas do lado de lá. Então, para mim, a questão da vida após a morte é fato, não é crença. Para mim é certeza. Mas eu entendo que cada um deve desenvolver a sua certeza. E eu acho que a gente não deve tentar impor a certeza nossa diante da dúvida alheia. Mas uma coisa é certa. A certeza da gente incomoda a dúvida de muita gente. Agora, a dúvida de muita gente não incomoda a certeza quando ela é fato. Então, eu nunca digo assim. Eu acredito em vida após a morte. Eu digo, eu sei que tem vida após a morte. Não é uma questão de crença. Para mim é estado de consciência. E isso me permite andar com segurança nessa vida porque eu sei que eu jamais vou morrer. Finalmente, quando chegar meu momento, eu só vou ejetar para fora. vou continuar vivo como consciência que eu sou. E todos vocês também são. Porque a gente não nasce nem morre. A gente entra e sai dos corpos ao longo da evolução. Bom, fui me acostumando com a presença espiritual. Fui me desenvolvendo com os anos até chegar a um grau de segurança nisso para poder falar com essa naturalidade sobre um tema desse. E eu falo com naturalidade porque é prática minha. Isso não é teoria. Tem muitos pesquisadores teóricos que falam desse tema, mas não tem vivência alguma. Por isso não tem naturalidade. E eu não falo disso como uma doutrina. Isso sou eu. Faz parte de mim. É um estado de consciência. Eu deito na cama e eu sei que eu estou na borda de entrada do mundo espiritual durante algumas horas. E eu vou aproveitar isso para trabalhar, aprender e crescer. E eu acho que todo ser humano tem o mesmo potencial porque antes de ser humano nós viemos de um plano extrafísico e estamos humanos no momento. Nós não somos humanos. Estamos na condição humana no momento e um dia a gente retorna para o lar de origem de onde a gente veio. Bom, intercalando agora a questão ufológica. Dentre os relatos clássicos de abduções e falando de abduções reais e não de viajada na maionese astral que muita gente inventa, muita gente condicionada, até mesmo gente que durante transes hipnóticos supostamente lembram coisas às vezes inculcadas pelo próprio hipnotizador ou às vezes pela crença da pessoa. Então, eu vou falar aqui baseado na minoria dos casos que são reais e não na grande viajada na maionese que é a maioria dos casos. E também não vamos entrar naquela coisa os extraterrestres vêm salvar a gente na nada dessas tolices porque não existe salvação. O que existe é evolução. Ninguém está condenado a nada. Então ninguém precisa ser salvo de coisa nenhuma. O que nós temos é evolução, todos nós continuamente cada vez expandindo a consciência, despertando o nosso discernimento, nosso sentimento maior. Pois bem, nos relatos reais de abdução eu comecei a notar um padrão. Então, por exemplo, uma pessoa narra o seguinte, seja por hipnose ou lembrança, ela acorda no meio da noite paralisada, sente a presença de seres em torno da sua cama, muitas vezes as descrições variam desses seres, desde humanoides, iguais a gente, até seres com forma diferente. E a pessoa fala, estou paralisado, estou consciente, não consigo abrir os olhos, não consigo me mexer, percebo os seres em volta da cama, de repente um raio de luz vem por cima de mim, como um raio trator, me levita no ar, me ergue, atravessa o teto comigo e eu me vejo dentro de uma nave. Me deitam numa maca, e ali eu estou preso, e ali me examinam, me colocam pequenos chips para mapear alguma coisa que eu não sei o que é, e eu fico ali, eu não consigo me mexer, eu estou apavorado porque eu percebo que esses seres são de fora da Terra, até que eu perco a consciência e acordo no dia seguinte aqui. Por exemplo, isso é um relato mais ou menos clássico de uma abdução. É claro que existem outros. O cara está andando de carro numa estrada escura, de repente um raio trator puxa ele para dentro, com carro e tudo, ou sem carro. Mas eu estou colocando os casos de visita de dormitório, que são muito comuns. Presenças extraterrestres nos dormitórios, causando essas abduções. Eu comecei a pensar. Ora, essa sensação de paralisia que os abduzidos estão narrando me lembra muito a catalepsia projetiva que eu tenho, quer dizer, acordar paralisado, e de repente esse raio trator que está puxando ela para fora e ela se sente flutuando, eu me perguntei, será que está sendo puxado o corpo físico no ar ou estaria sendo puxado o corpo extrafísico, o corpo astral, o corpo sutil? E como a pessoa não sabe diferenciar, ela acha que é o corpo físico que está indo e, na verdade, é o corpo extrafísico. E ela se vê dentro de uma estrutura extrafísica que lembra uma nave, né? E lá eles inoculam pequenos chips que quando ela acorda aqui ela não vai encontrar no corpo físico porque está no duplo, na parte extrafísica e, portanto, não dá para mapear cá embaixo. Comecei a desconfiar, então, que haviam dois tipos de abdução. A abdução física clássica, levada ao corpo físico, e a abdução extrafísica, projetiva, onde é levado o corpo astral da pessoa durante o sono. A essa altura, o Gevaer, grande amigo, o editor da revista UFO, me convidou para participar como consultor da revista e também nos eventos, nos congressos da UFO e eu passei a contar esse tipo de abordagem que não é só minha, outros pesquisadores também têm. Mas esse tipo de abordagem ela leva a uma ufologia psíquica. Uma ufologia não é essa clássica, mas com uma alternativa de num campo psíquico, num campo extrafísico, também rolar outro tipo de manifestação. Outra coisa que eu posso considerar. Se o ser humano da Terra sai do corpo, como eu e vários de vocês que estão assistindo, outras raças do universo também não poderiam ter o mesmo potencial de também sair do corpo. E considerando uma raça, dentre tantas, é claro, que possa ser um pouquinho mais avançada que nós, eles já dominaram essa técnica de saída do corpo há muito tempo. Então, seria possível numa saída do corpo nós sairmos e dar de cara com uma presença extrafísica que é extraterrestre, também fora do corpo dele, num meio comum que é o plano extrafísico e haver um intercâmbio, um contato que não é físico, ele é extrafísico. E é opinião minha pessoal, que a maioria dos contatos entre humanos e extraterrestres é durante o sono fora do corpo e a minoria aqui embaixo. Não só eu acho isso, como tantas outras pessoas que pesquisam essa área. Outro detalhe importante, opinião pessoal também, não é uma coisa que eu posso ter constatado, é o que eu acho. Essas presenças extraterrestres são benignas, positivas, estão ajudando a evolução da raça humana agora. Tudo é possível num universo tão grande e devem existir outras humanidades iguais à nossa, mais ou menos no mesmo top evolutivo, talvez humanoide igual a gente ou não, mas mantendo um nível de consciência paralelo ao nosso. Devem existir consciências que estão encarnadas em outros orbes muito mais avançadas que nós e outras muito mais atrasadas em outros lugares. Então, o que me parece é que há uma série de possibilidades de contatos, né? Mas, felizmente, os contatos que eu tive de encontrar seres fora do corpo que se diziam para mim vindo de outro lugar foram sempre positivos. Eu nunca vi nada de negativo e eu acredito também piamente que semelhante atrai semelhante. Então, acho que ninguém deve ter medo de nada. Eu acho que a gente atrai para perto da gente as vivências que a gente está buscando também. E outros seres mais avançados podem estar ajudando a humanidade em silêncio como irmãos mais velhos ajudando os irmãos mais novos. E outra coisa, poderia acontecer o seguinte uma raça mais avançada estacionar sua nave num lugar bem distante da Terra, os extraterrestres deixarem seus corpos relaxados por exemplo, em cápsulas de animação suspensa num estado semelhante ao de um urso hibernando no inverno polar e eles saírem dos seus corpos conscientes e virem aqui para a Terra e nos observarem invisivelmente e isso seria o método de pesquisa espacial perfeito porque os nativos não vão ver você não podem roubar sua nave, não podem te agredir e não estão vendo sua presença. E nesse caso, isso já pode estar acontecendo há milhares de anos talvez antes mesmo da evolução da raça humana aqui na Terra. Então eu acredito sinceramente que há um monitoramento cósmico em cima de raças acho que não só a nossa mas que estão no mesmo top evoluindo ao longo da jornada. Agora, o que se sabe também e não só eu que acho isso é que essas presenças de fora se preocupam muito com a degradação aqui do meio ambiente experiências atômicas a degradação da água, dos rios, dos mares a degradação das florestas porque isso coloca em risco a experiência da própria humanidade na Terra. Eu sempre digo o seguinte o planeta, se a raça humana não existir o planeta continua existindo. O problema é que essa raça humana que está aí agora da qual faço parte encarnado aqui estando humano no momento está quebrando muito. Praticamente, nós somos uma infestação na superfície planetária só predando e destruindo as coisas. Então, essas presenças vêm falando isso naturalmente que eu não posso comprovar isso para vocês eu só estou aqui tentando compartilhar uma visão extrafísica espiritualista das presenças extraterrestres e para alertar que existem abduções extrafísicas que rolam durante o sono nas experiências fora do corpo. Em alguns casos que eu presenciei uma presença dessa extraterrestre extrafísica pode acoplar num médium e passar uma mensagem pela psicofonia pela psicopictografia ou pela psicografia. e outra coisa para não assustar o pessoal o extraterrestre pode tomar forma de um humanoide normal como se fosse o guia espiritual da pessoa. Existe uma vasta gama de manifestação extraterrestre invisível porque a humanidade infelizmente ainda não tem uma massa crítica suficiente que permita uma abertura para um contato de fora eu acredito que isso vai ocorrer uma hora mas quando a humanidade tiver aprendido a conviver bem com ela mesma poxa nós às vezes brigamos por diferença de raça ou de sexualidade ou de religião quer dizer nós brigamos com os semelhantes imagina se a gente não vai brigar com alguém de fora que vem diferente com outras ideias então acredito que assim que a humanidade começar a se acertar não precisa nem ser todo mundo apenas uma parte média eu acredito que vai abrir campo para que outras presenças possam chegar pertinho e fazer esse intercâmbio que nós todos sonhamos porque gente eu vou falar para vocês uma coisa assim de coração eu sou um espírito encarnado você também a todos nós aqui e no momento estando aqui na terra nós estamos isolados de outros planos durante a encarnação e isolados do universo será que nós estamos aqui em quarentena de alguma forma sabe nós estamos isolados da família universal a família cósmica e às vezes dá uma saudade de lascar de outros planos de outras consciências nós não somos daqui estamos aqui e no momento isolados então tomara que Deus ilumine a gente para que a gente possa melhorar para que o mais rápido possível nós possamos retomar o contato com nossos irmãos das estrelas que não são deuses não são mitos não são anjos nem demônios são nossos irmãos todos espíritos encaixados em outros lugares alguns dentro do corpo outros fora alguns no planeta x outros no planeta y todos seres de luz emanados da mesma causa primária são nossos irmãos de evolução e eu também acho que muitos de nós que estamos aqui já estivemos em outros orbes e estamos passando uma temporada aqui na terra como talvez vamos para outros lugares mas no momento estando aqui nesse lugar que é um planeta lindo a humanidade que é complicada o planeta é lindo nós estamos isolados aqui e sem contato com nossos irmãos de outros lugares então dá uma vontade danada de que esse contato aconteça logo para a gente voltar a fazer parte da família universal normalmente as pessoas que têm essas experiências extracorpóreas aqui mesmo com por exemplo mentores espirituais aqui da terra já essas dão repercussão que são repercussões psíquicas você está lidando com o mundo espiritual por exemplo você sai do corpo você vai num plano extrafísico pesado umbralino você volta poxa não é fácil essa visão né é você é vamos dizer assim absorver e trabalhar isso como também não é fácil ir num plano espiritual pura luz sem forma alguma você volta há repercussões no teu jeito de ser agora imagina numa experiência em que você tem contato com gente que não é daqui e muitas vezes elevado consciente isso já dá repercussão imagina quando você é elevado e nem sabe o que está rolando como é o caso da maioria dos abduzidos então as repercussões existem no meu caso essas repercussões foram espirituais e parapsíquicas dilatação da aura da cabeça dias depois da experiência como se a minha sensibilidade tivesse aumentado uma certa pulsação de energia nos chakras a mais do que o normal não ficava permanente com os dias ia diluindo até ter outra experiência e eu notei também que seres extraterrestres nas saídas do corpo que é a área que eu trabalho e que eu posso falar com mais detalhe eles inserem pequenos aparelhinhos extrafísicos em centros energéticos do corpo espiritual eu não estou falando de chip do mal nada disso eu estou falando de pequenos aparelhinhos energéticos que eles colocam deixa eu fazer um paralelo eu ao longo do tempo fui notando que alguns mentores espirituais chineses chegavam e faziam acupuntura no meu corpo espiritual em lugar de fazer aqui faziam fora do corpo ou às vezes antes da saída para afrouxar energeticamente então se o espírito pode formatar uma agulha criar condensar na energia astral uma agulha e inserir uma outra presença pode criar uma bolinha metálica e inserir num ponto que é o que esses extraterrestres fazem aí o pessoal fala me botaram um chip eu acho que isso é uma espécie de GPS que os caras colocam para poder monitorar o pessoal cá embaixo tá? e eu não estou falando de experiência traumática eu estou falando de experiência fora do corpo consciente com esses seres então eu notava claramente que às vezes inseriam num dos chakras os centros energéticos também vinha algumas experiências que esses extraterrestres inseriam pequenos aparelhinhos em pessoas doentes para cura durante o sono também levando essas pessoas para fora do corpo inseriam ali e para causar um efeito energético de cura nas pessoas e eu sempre vou falar nisso pelo lado positivo eu não tenho experiência negativa em relação a isso eu só posso falar das experiências que eu tive eu admito tudo mas eu estou contando a minha experiência que sempre foi positiva e outra coisa importante se existe o extraterrestre com corpo físico encarnado no local dele existe o extraterrestre fora do corpo dele temporariamente então existe também o extraterrestre fora do corpo definitivamente ou seja o desencarnado de outro lugar nesse momento então que o cara está desencarnado ele está no meio comum que é o mundo espiritual de onde nós também viemos então me parece que a diferença está na manifestação da encarnação porque num plano só todo mundo é a mesma luz oriundo do mesmo plano um plano divino de evolução de todos mas aqui embaixo os graus evolutivos né os ciclos planetários vão fazendo que uma leva vem pra cá outra pra lá uma está nesse nível a outra está aqui escalonando isso no infinito até chegar a uma causa primária que eu não tenho como definir e que cada um chama por um nome diferente mas a repercussão ela é muito positiva quando você está consciente agora se você não souber que aquilo é uma saída do corpo e tiver medo de tudo isso a repercussão vai ser negativa não porque te fizeram mal mas porque você já tem uma perspectiva errada e outra coisa de repente o cara acorda numa nave e está vendo aquele pessoal olhando ele vamos imaginar aqueles caras com cabeção o olhar oblíquo os greys que eu nunca vi nada negativo nesse pessoal eu vejo muita coisa na internet eu acho uma tolice que eu já vi esses seres em vários níveis nunca vi nada negativo os caras estão só olhando o cara já está apavorado na mesa os caras não fizeram nada de repente o extraterrestre levanta a mão para saudar o cara o cara fala ele vai me tacar um raio então já há um medo natural imagina ser um religioso ele vai achar que esses caras vieram do diabo imagina o ortodoxo espiritual vai dizer que são os obsessores disfarçados de ETs e outra coisa um alerta para vocês eu acredito que tem muita cortina de fumaça por parte de governos para poder manter essa situação toda oculta eu acredito em sacanagens governamentais para manter essa questão extraterrestre bloqueada por motivos econômicos os religiosos o status quo da humanidade os governantes aqui desse local mantendo uma rede de mentiras e de cegueira em cima disso e também sei o seguinte aproveitando desse bolo entidades desencarnadas obsessoras negativas utilizando esta capacidade do corpo espiritual ser dotado de alta plasticidade e plasmar tudo que o espírito pensa isso ocorre tanto com uma pessoa fora do corpo quanto com o espírito eles plasmam a figura de extraterrestres normalmente esses greis e durante o sono aterroriza um monte de gente e no final das contas quem vai levar a culpa? os pobres índios dos extraterrestres e são os obsessores da terra plasmando e enganando um médium aqui um projetor astral acolá a pessoa pensando que está em contato com um ser de luz e é um ser de trevas plasmado de extraterrestres então uma dica para vocês qualquer contato espiritual sadio seja com alguém daqui da terra ou de outro lugar tem algumas condições primeiro ponto nenhum ser evoluído vai sugerir algo que vá contra o bom senso geral das coisas dois todos eles vão inserir ideias de bondade e de produtividade e de ajudar os outros dentro do possível terceiro toda informação espiritual sadia visa derreter o ego da gente quebrar nossa arrogância quebrar nossas tolices então ninguém de fora vai vir para ficar paparicando o ego da gente como se fosse uma babá espiritual ou extraterrestre não existe grupo escolhido não existe pessoa escolhida existe 7 bilhões de pessoas encarnadas no momento precisando evoluir eu, você e todo mundo não existe povo escolhido escolhido é qualquer ser vivo porque todos são irmãos oriundos de uma mesma causa não existe cor de pele no momento estamos humanos brancos, vermelhos, negros ou amarelos extrafisicamente nós somos o que? seres de luz que no momento envergamos corpos com a cor da pele diferente não existe cor de pele tá? isso é uma ilusão daqui como não existe homem ou mulher no sentido estrito nós somos consciências viemos de outro plano estamos homens ou mulheres homo ou heterossexuais no momento e tudo isso no final das contas é roupagem encarnatória que nós somos consciências universais os extraterrestres também então nós não precisamos ficar fazendo mito adoração a seres que vem das estrelas são nossos irmãos de jornada se pudermos aprender algo com eles bom né? e se a gente puder aprender algo com a gente bom e se pudermos aprender algo com os outros aqui da terra também será muito bom nenhum de nós especial quando nós nascemos no universo não foi feriado aqui na terra não foi feriado no universo e o dia que nós desencarnarmos também não será feriado no universo a vida vai continuar com a gente ou sem a gente então a gente precisa baixar a bola um pouquinho e tentar trabalhar evoluir ajudando uns aos outros se somando mas entendam não tem nada de escolhido isso é uma coisa escolhido a não ser pelo ego da própria pessoa não existe grupinho que vai ser escolhido para ser arrebatado existe a raça humana que são espíritos se encaixar daqui no momento todo mundo precisando evoluir e eu me sentiria muito mal se eu fosse abduzido para um lugar superior e todo o resto ficasse ferrado cá embaixo e outra quem sou eu para me achar diferente dos outros e outra que adiantaria eu estar num paraíso externo se não tiver paz de consciência dentro e se chegar um extraterrestre e falar assim eu vou te levar para um paraíso eu falo nada disso cara paraíso aqui é estado de consciência cada um carrega o seu como cada um carrega o seu inferno dentro do coração então não dependam de salvação externa tá o que precisa é a evolução de nós todos e vamos fazer o melhor possível cada um respeitando uns aos outros tocando a bola respeita as filosofias mesmo aquelas que você acha que são diferentes do que você pensa vamos tocar a bola e ser produtivo e vamos unir se todo mundo unir mesmo cada um numa área diferente em prol da evolução da humanidade desaparece a diferença sexual religiosa doutrinária qualquer uma e nós vamos ter uma humanidade inteira evoluindo sempre para melhor essas abduções extrafísicas não são frequentes o que é mais frequente são as experiências fora do corpo normais agora de vez em quando tá eu não tenho uma média mas praticamente uma vez a cada dois meses pode rolar um lance desse mais específico tá isto considerando as diferenças de cada pessoa que experimenta essas experiências no caso de um médium um médium tá acostumado a lidar com o mundo invisível então ele vai se acostumar mais fácil a lidar com essa realidade alguém que sai do corpo um projetor extrafísico se acostuma cedo com uma outra realidade perde o medo e já entende essa diferença de possibilidades então a frequência disso ela vai variar de pessoa pra pessoa mas as saídas do corpo a frequência é toda noite porque a gente a cada noite que dorme tem essas saídas do corpo que varia o nível de consciência e manifestação e nesse bojo estão os extraterrestres também como eu acabei de falar então é importante a gente considerar isso uma coisa é alguém que teve uma experiência fora do corpo aleatória a outra coisa é um médium que trabalha com uma equipe espiritual do lado de lá né como eu Robson Pinheiros né tio Chico Xavier Valdo Vieira um monte de gente que já trabalha com um grupo do lado de lá e que você nem tem alternativa quero ir pra cá ou pra lá você vai quando eles te levarem e nesse bojo estão as presenças extraterrestres interagindo com os mentores e com a gente aqui embaixo e eu acho que há um movimento muito grande não só extrafísico mas extraterrestre de limpeza do astral da terra de purificação da humanidade não no sentido moral mas purificação no sentido de evolução me parece que o planeta também tem seus ciclos seus tempos de evolução que não estão limitados a calendário nenhum nem maia nem cristão nem nada que ninguém aqui da terra inventar época alguma mas que são tempos que cada raça passa ciclos que são vivenciados que devem ter milhares ou milhões de anos eu não tenho ideia mas eu sei que em alguns ciclos ou finais de ciclo há uma limpeza geral assim como de repente chega no final do ano vamos ver quem passou de ano para outra série e quem ficou isso aí acontece e eu acredito que o universo é uma escola enorme planetas são sala de aula corpos são uniformes nós estamos numa série aqui na terra de repente ao final de um ciclo vamos ver a nota passou para outra escola passou para outra sala ou vai ficar nessa ou vai para uma outra pior pelo comportamento então eu acho que o diretor da escola que é Deus de vez em quando faz esses deslocamentos ou alocamentos de grupos e eu acho que de vez em quando a gente passa isso aqui na terra eu acredito que a segunda guerra foi um expurgo danado de gente para outros lugares como acredito que gente em outros lugares também estão vindo para cá gente boa e gente não tão boa mas acredito que na fase atual da humanidade mais gente legal está descendo né mas ainda tem muita gente complicada então isso forma um bolo e no meio de um bolo você tem um prédio lindo e ruínas do lado o mundo velho ruindo o mundo novo surgindo mas ainda com a ruína do lado mesclado então nós temos na humanidade hoje coisas maravilhosas e coisas terríveis mescladas e outra tudo isso dentro da gente e por isso a nossa atitude externalizada ela de altos e baixos desequilíbrios uma hora é legal outra hora é meio estranha todos nós somos assim mas vai melhorar eu acredito que que há todo um monitoramento e isso não é da noite para o dia isso leva séculos milênios para acontecer eu só sei que melhorou muito gente 500 anos atrás se nós estivéssemos batendo um papo desse nós iríamos para a fogueira da inquisição melhorou para caramba temos que ter um olhar positivo sabe nós temos hoje luz elétrica livros fantásticos a internet e tal quanta coisa como é que você pode passar a informação hoje para muita gente pela internet nada disso tinha antes então olha o lado positivo vai crescendo o mundo é do jeito que é não tenta transformar ninguém porque você não conseguiu transformar nem você não seja patrulheiro ideológico da vida alheia pouco importa o que que o outro come com quem o outro trans ou a linha espiritual ou sexual do outro importa o caráter da pessoa o que ela pensa o que ela sente o que ela faz esse tipo de patrulhamento que é feito principalmente em dentro de áreas espirituais ele é nojento ele é hipócrita porque baseado em um tipo de moral falida porque nós sabemos que o que é moral numa cultura pode ser imoral em outra com outros valores então que julgamento você pode fazer sobre a realidade alternativa do outro já que tudo é relativo dependendo do ângulo ou cultura que você enxerga então nada de patrulhamento da vida do outro auto policiamento para dentro da gente para a gente melhorar mas sem ser carrasco de si mesmo porque todo mundo cresce todo mundo falha e se a gente tem que perdoar o outro também tem que perdoar a gente e todo mundo vai crescendo e vamos tentar ser felizes da forma que for possível e um recadinho final independentemente de qualquer coisa extraterrestre mentores isso e aquilo é necessário crescer e todo dia é um novo dia e a gente tem sempre uma nova chance de estar recomeçando então não espere nada acontecer para você agradecer o dom da vida quando você acordar agradeça só pelo fato que você está vivo porque isso já está no lucro o resto que vier bom ou ruim veio o importante você já tem você existe eu existo todo mundo existe e isso é uma maravilha e nem a morte vai quebrar isso em nenhum de nós e não precisa acreditar nisso porque isso é questão de tempo daqui a pouquinho você vai descobrir eu não vou descobrir eu já sei eu só vou passar por lá de lá como eu já sei mas é capaz de algum de vocês tomarem um susto danado mas ainda vão estar no lucro porque vocês existem e vão continuar existindo e é isso que eu tenho para dizer a vocês nesse recadinho de hoje espero ter compartilhado alguma coisa legal para todo mundo e é isso que eu tenho muito obrigado